E agora sim, oficialmente, bom dia! Estamos em mais um dia, no terceiro dia, no plano de artista e hoje a nossa convidada é a Suzana Queiroga. Bom dia, bom dia Márcia, bom dia Paloma, bom dia para a galera que está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai esperar a Suzana entrar. E eu já tenho aqui, deixa eu chamar a Suzana já. Vamos ver se a gente consegue. Eu já tenho aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, as do chat correm muito rápido, então se quiser fazer uma pergunta, bota aqui na caixinha de perguntas, que a gente abre a caixinha. E aí, bom dia Suzana. Oi, bom dia! Tudo bom? Conseguimos! Você me ouve bem? Conseguimos. Sim, e você me ouve bem? Ótimo! Eu vou confessar uma coisa, que na hora, a gente até tinha algumas perguntas, mas na hora que eu anunciei que a convidada era a Sana Queiroga, choveu de caixinha de perguntas, então a gente já tem umas 10 perguntas aqui para responder. Ai, que legal! Ótimo! Mas a gente vai conseguir. Então, queria muito agradecer você por ter topado fazer essa entrevista, assim, a sua trajetória. Ela é muito rica em vários aspectos, então é muito legal estar você falando um pouco sobre a sua trajetória, como você lidou com várias questões na sua carreira, né? Desde a academia, ao mercado, às residências, aos prêmios e, enfim, é um prazer te ter aqui. Eu queria começar com você se apresentando, né? Olha, Adriana, finalmente conseguimos, né? Você já havia me convidado numa ocasião, eu não podia naquele momento. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. A autoapresentação é sempre um pouco difícil, não é? Porque, como a gente pode se apresentar? Eu sou artista desde que me conheço por gente. A minha relação com o desenho e a pintura começou, que eu me lembro, aos cinco anos de idade e aos nove anos de idade eu tinha certeza que eu queria ser pintora. Então, assim, o ingresso nessa vida, na verdade, foi uma continuidade desse interesse que já foi despertado na infância e foi muito natural entrar na Belas Artes e seguir o caminho, né? Era o meu maior desejo desde sempre e aquilo que, mais do que um desejo, porque, como criança, não tinha nem consciência do que era ser artista ou não, mas era um hábito diário, uma necessidade, né? Eu fui uma criança muito introspectiva, muito recolhida, muito observadora e meu contato com a pintura começou a observar uma tela do meu pai, pequenininha, que ficava no meu quarto. Eu já tô falando, posso continuar? Ah, tá falando! Tá bom. Eu não sei se você sabe, mas eu nasci órfã de pai, minha mãe tava grávida de mim, quando meu pai morreu num acidente aéreo e ele tinha 26 anos e minha mãe 22. Era a primeira filha, recém-casados e essa tela do meu pai, essa pintura, essa paisagem, era uma das poucas coisas que eu tinha do meu pai, né? E isso ficava no meu quarto e eu sempre via. Era uma tela de uma paisagem muito bucólica, pequenininha, assim, na verdade, uma pintura a olhos sobre madeira. E ali tinha um caminho, numa floresta, um caminho de terra batida e muitas árvores, uma pintura muito bonita. Ele chegou a fazer umas 15 pinturas em vida. Morreu, bom, como eu disse, 26 anos, não teve tempo de fazer muita coisa. Mas essa pintura era o que eu olhava e ali eu via o meu pai, eu via alguma coisa do meu pai e sentia a presença dele nas pinceladas, nas cores, eu sentia o ar fresco daquela paisagem. E eu via aquele caminho como se fosse o meu caminho que tivesse sido desenhado, pintado por ele. Eu me identificava com o caminho. E por isso eu criei uma conexão com a pintura e com o desenho muito grande. Porque eu passei a ver a pintura muito cedo, né? Era a pintura do meu pai, era uma das pouquíssimas coisas que restaram dele. E ali tinha uma presença que estava além das cores e eu senti essa presença dele. E foi muito natural começar a desenhar e começar a mexer com materiais e fazer coisas e com criança pintar a parede toda de casa, os armários, deixar minha mãe louca. Porque aquilo era uma espécie de canal de encontro em algum, algum, alguma medida com o meu pai. E aí começou. Isso foi, foi se desenvolvendo, né? E é isso. Continuou fascinada por caminhos. Meu trabalho mostra um pouco isso também. Bom, continua. O seu trabalho fala exatamente disso, né? É engraçado. Mas você já sabia? Então vamos lá. Pegando esse gancho, você... Quando você entrou... Ah, aí você entra nas belas artes, você já sabia que você queria trabalhar com caminhos ou você foi se deixando... Porque você começa com gravura, depois você vai expandindo, né? Então você se deixou levar. Como foi isso, Jaqueline? Ah, sim. Eu, quando tive essa certeza que eu queria ser pintora, isso foi aos nove anos depois de um sonho. E é um sonho que é engraçado, que eu não esqueço até hoje. Ele é tão cristalino, sabe? Na minha memória é impressionante. Eu pintava uma tela enorme com três silhuetas. Era o pai, a mãe e a filha. E aí eu acordei e pensei, eu vou ser pintora. Falei isso pra minha mãe e continuei desenhando. Mas eu fazia qualquer coisa. Eu nem era muito talentosa. Não era uma pessoa que... Uma criança que as pessoas olhassem alto, leva jeito. Não. Era um desenho de criança e só fluía. Era o meu encontro comigo. Era um momento silencioso e reservado. Quando eu fui pra Belas Artes, eu ingressei com 17 anos, eu comecei a ver um mundo que eu nem sabia que existia. Aí você tem toda uma formação acadêmica. Na ocasião, a Belas Artes era muito conservadora. Ainda tinha um treinamento muito baseado numa escola neoclássica. Então, a gente tinha um peso muito grande de uma tradição e uma formação que mal chegava à arte contemporânea. Não chegava. Mal chegava ao modernismo. Era assim. E eu fui pra gravura porque, na gravura, havia um professor, o Adir Botelho, que é um gravador, tá vivo, é um cara atuante, era um gravador muito modernista. E era a pessoa mais aberta, assim, que o clima da gravura era mais, assim, antenado com o mundo. Então, eu comecei ali e fui fazendo várias coisas e tal. Ainda super na formação, não considero nem trabalhos prontos, trabalhos de estudante mesmo, né? E quando eu me formei, eu fui trabalhar no MAM. O MAM tinha o bloco escola, né? E quando eu me formei, a minha mãe falou assim, tem que arrumar um emprego. O que você vai fazer? Aí, eu não me lembro mais se alguém comentou que no MAM estava precisando de assistente, meio secretária para o setor de cursos. Eu fui lá, aí fui contratada. Então, eu trabalhava na recepção dos alunos que iam se inscrever, passavam as informações e tal. Eu trabalhava direto com a coordenadora de ensino, com as duas, né? Que era a Suzane Vorkman e a Irma Arets Zabal. Eu comecei a conviver com os artistas e, principalmente, a ver as exposições do MAM. Como eu trabalhava no setor de cursos, eu tinha bolsa de estudos. Então, eu podia assistir às aulas que eu quisesse. Então, eu fiz a oficina de gravura do Rocinho e Pérez, que era fantástico o professor. Mas, eu também fiz outros cursos e eu podia entrar, porque eu ia levar a chamada, sabe? Era aquela monitora, era isso. Então, eu fiquei, sabe, transitando nas aulas, assim. E, principalmente, fui ver as exposições que aconteciam. E aí, foi o grande momento, assim, de mudança na minha cabeça, porque eu vinha de uma formação bastante tradicional de belas artes, em que você, na época, hoje, o panorama é um pouco diferente. Já foi muito renovado o grupo de professores e a cabeça é outra, claro. Mas, naquele momento, era bastante careta, né? E você aprendia um bocado de técnicas e não sabia o que fazer, porque não sabia pensar sobre arte, não entendia exatamente o que é o trabalho de arte, né? Todas as questões estão envolvidas. E, então, eu fui ter contato, por exemplo, tive um contato com uma exposição, em 83, do Eduardo Suede, uma individual lá, na securadoria do Paulo Sérgio Duarte. E foi um momento, assim, muito importante, porque eu ficava andando para lá e para cá na exposição. Era uma exposição grande. E eu não entendi absolutamente nada daquela linguagem. Ele fazia um trabalho muito geométrico na época, muito limpo, quase minimalista, mas tinha muita cor. E eu não entendi o que estava sendo dito ali, o que aquela pintura era. Mas eu não conseguia sair da sala de exposição. Eu tinha um estranhamento imenso e um encantamento imenso ao mesmo tempo. Então, eu fiquei para lá e para cá naquela exposição e pensei, caramba, aqui tem uma coisa, só que eu não estou entendendo o que é. E, nisso, eu fui ter contato com todos, o acervo do museu, as obras do Helio Tzica, Lígia Clark, a Luísa Carvão, que era professor de lá também, ter contato com ele. Enfim, abriu-se todo um leque ligado ao neoconcretismo, as Lígias, e foi um nascimento e uma formação em segundo, em sequência. Eu tive uma formação, um tipo de formação, depois eu tive um outro. Uma outra formação que me atualizou diante de um cenário de arte brasileira, pelo menos, com muita intensidade. Você trabalhar com cursos, teve alguma influência em você depois de ser professora? Com certeza. Adriana, a minha vida é uma rotina insuportável. Eu desenhava desde cinco anos e dava aula para os meus ursos, meus bonecos. Então, era a única coisa que eu fazia. Eu era essa criança meio maluca, eu ficava botando os bichinhos sentados, dava aulas, não me lembro de quê, e depois desenhava, desenhava. Eu apenas continuei a fazer isso. Entendi. Eu fui para o setor de curso e fiquei encantada, porque eu tive uma visão panorâmica da estrutura, como trabalhava ali, entrava e saía, conversava com os professores, via as dinâmicas e tal. E eu, em 1985, comecei, com 24 anos, comecei a dar aulas de litografia no Parque Lage. Tive, assim, uma sorte muito grande, tenho muita gratidão por ela, a Solange Oliveira e o Marcos Lontra, que era o diretor na época. Como eu já participava do Salão Carioca, com gravuras, havia ganho prêmios e tal, a Solange conhecia o meu trabalho, sabia que eu tinha bastante noção de litografia, né? E quando um professor de lá, o Antônio Grosso, foi se aposentar, o professor de litografia da Escola de Artes Visuais, ela me chamou para conversar e eu comecei substituindo. Eu era uma garota super tímida, morria de medo dos alunos, os alunos achavam que eu era uma aluna, todo mundo ficava esperando a professora entrar, aí depois eu falava, olha, eu sou a professora. Tomava um susto. E aí foi, comecei a dar aulas e foi muito importante para mim, o processo de dar aulas durante esses anos no Parque Lage, acho que foi muito legal. É porque a gente vai aprendendo também, os alunos eles trazem muitas outras visões daquilo que você está ensinando, né? Então é muito interessante até no lugar de diálogo e quando a gente começa a falar, né? É quase freudiano isso, mas quando a gente começa a falar ecoa, né? E a gente entende de uma outra forma. Mas, ó, todo mundo pediu para você voltar a dar aula, Suzana. Suzana tem portugal. Agora eu estou no Rio. Estou no Rio, é. Mas eu dei aula há muito tempo, direto, né? E é exatamente isso que você falou. A aula, ela é um exercício de... É um aprendizado muito maior para quem ensina do que para quem é aluno. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque os alunos têm sempre uma visão unitária. Quer dizer, eles estão vendo o mundo deles e o que está ao lado. Mas nós circulamos e vemos todas aquelas cabeças pensando, todas as dificuldades. E o grande desafio para mim sempre foi como colaborar para que esses processos criativos, para que esses processos evoluam da melhor maneira para aquela pessoa. Então eu nunca acreditei em fórmulas didáticas ou modelos didáticos fixos, né? Sempre partiu do indivíduo, de suas questões. Cada linguagem, cada universo, né? Que cada pessoa carrega é precioso. Então o meu trabalho foi muito de tentar valorizar esses universos e tentar fazer entender que a obra de arte, né? O artista, ele é aquele que sabe algumas coisas sobre o que é fazer. Nós não sabemos tudo, evidentemente, né? O trabalho de arte é sempre uma descoberta. Mas nós temos intenções. Então saber o que se quer, ou pelo menos tentar saber o que se quer, por quê, quais as relações, quais as referências, né? E depois o como, como fazer. Porque ideias todos temos, né? Todos os seres humanos somos, por natureza, criativos. Somos, por natureza, engenhosos e inventivos. E agora, como estruturar isso dentro de um pensamento artístico? Como levar à tona um projeto, né? Criar uma ideia e uma consistência, sobretudo. Então, assim, nessa orientação, eu tive um aprendizado inestimável, assim. Eu guardo com muito carinho todos esses anos que eu dei aula. E eu lembro de todos os dias que dei aula. É impressionante. Lembro de todos os alunos e de suas particularidades, porque eu aprendi muito com eles. Perfeito. Agora, eu vou já ir para as perguntas, porque você é uma das artistas que representa a exposição Como Vai Você Geração 80, né? Conta um pouco da exposição do Marcos Lontra, de como foi isso para você. Como o seu trabalho evoluiu? Como que você vê esse ponto na sua carreira? Ah, é um ponto essencial, né, Adriana? Como eu te disse, tive uma formação mais acadêmica, depois fui para o Museu de Belas Artes, para o MAM, Museu de Arte Moderna, e abriu-se, assim, o mundo contemporâneo na minha frente. Meu trabalho começou a mudar de rumo radicalmente e eu comecei a trabalhar com pinturas formatadas. Eu queria entrar em diálogo com a questão da geometria, mas buscando um novo viés, uma nova abordagem. Eu estava num momento de pesquisa, num momento inicial. E a coisa da geração 80, assim, acho que o Marcos, Marcos, o Paulo, né, o Paulo Roberto Leal e a Sandra Madge, que eram os curadores, eles tinham uma abertura muito grande para todas as pessoas e linguagens, né? Então, eu acabei entrando na exposição, embora o meu repertório geométrico e o trabalho que eu fizesse não tivesse tanto a ver com as linguagens que estavam em voga na época. Porque era uma época, começamos nos 80, de abertura política, havia um retorno à pintura muito forte, um retorno à pintura por um viés muito conectado ao neo-expressionismo alemão, à transvanguarda italiana, à pintura como expressão de uma subjetividade, a grandes narrativas históricas e tal. Então, havia esse conjunto muito forte de artistas que estava muito antenado com esse momento e que teve mais visibilidade naturalmente na época, porque estava antenado com esse movimento que estava acontecendo no mundo inteiro. Não era um fenômeno brasileiro, certo? Mas eu não... Essa pesquisa não me interessava, quer dizer, não era o meu desejo, a minha área de atuação, embora eu adore a produção desses artistas, mas não era a minha. Então, eu fiquei um pouco... Como se diz? Um pouco na retaguarda desse movimento. Eu não fiquei na linha de frente do palco, eu estava mais escondida, porque não era... Eu e vários artistas, porque lembrei que eram 102 ou 112 artistas e tinha tudo, tinha todas as linguagens, tinha performance. Você vê o Ricardo Basbaum também, um outro que estava trabalhando outro tipo de coisa, não estava vibrando com essa galera nesse tipo de linguagem. Mas, de qualquer maneira, foi espetacular para mim, porque foi uma terceira instituição que eu tive contato, muito jovem, saindo do MAM, já como um segundo momento de formação, entrando no Parque Lage com essa exposição, participando dessa exposição, eu passei a conhecer o Parque Lage, ver exatamente esses novos contextos e conhecer esses artistas e o próprio Marcos e tudo, que se tornou um grande amigo e, na época, nós tínhamos bastante diálogo. Então, foi muito... Foi um novo momento da minha formação, entende? Foi... E logo em seguida, no ano seguinte, eu comecei a dar aula ali. Então, foi um novo mundo que eu fui entrando, conhecendo e já atuando como professora, muito jovem. E ali eu comecei com... Na Lito, fui coordenadora da Lito, do departamento, do núcleo, que chamava de gravura. Depois eu fui para o núcleo de desenho, fui coordenadora do núcleo de desenho, depois eu fiquei um tempo no núcleo de pintura. Fui coordenadora de ensino duas vezes. E eu acho que essa matriz, lá no MAM, ver como a Suzana e a Irma trabalhavam a estrutura de ensino, ver como... Isso tudo me ajudou. E eu já tinha isso, entende? Então, trabalhei nessa área também de como pensar a estrutura de uma escola, como fazer aquela coisa toda funcionar. Quer dizer, são tantas engrenagens que estão por trás e os alunos não têm ideia de quantas decisões, quantas dificuldades, né? Sobretudo em instituições aqui no Brasil, como a gente sabe, Parque Laje sempre com dificuldades financeiras. É um prédio magnífico, mas nunca se tem dinheiro para fazer as reformas necessárias, nunca se consegue os patrocínios todos. É sempre com muita luta, né? Qualquer gestão passa por isso, né? Inclusive, eu falava nas reuniões, assim, que eu achava que todos os professores do Parque Laje deviam ter seis meses de trabalho dentro da estrutura para entender o que é, né? Porque eu acho que haveria mais compreensão e colaboração também, né? do grupo de professores, né? Eu acho que, afinal de contas, é uma comunidade artística muito forte, né? Foram, eu acabei de ver, foram 123 artistas. Nossa, 123, muita gente. É muita gente. Eu vou para as perguntas agora. Eu queria só que você falasse um pouquinho. Você, depois, você começou a ir para residências, né? E aí o trabalho foi se expandindo, em que época você acha que o trabalho começou a já assistir? Não que a gravura já não tinha uma expansão, mas que época você acha ou você acha que teve uma residência, algo que aí virou a chave do trabalho, que ele foi cada vez... Nunca é virar a chave, né? É aos poucos, eu acho. Mas você tem alguma coisa que você acha que... Algum ponto que você lembre que fez diferença, talvez nas residências ou talvez durante os ensinos? Eu diria que, enfim, eu logo parei de fazer gravura. Foi me interessar mais por voltar-me mais ao desenho e à pintura. Não que não goste, sou apaixonada por gravura, mas não queria ser uma gravadora. Eu queria ser uma artista e trabalhar com diversos meios. Então, o meu percurso no próprio Parque Laje foi um pouco a cara disso, que eu fui para o Núcleo de Desenho, depois para o Núcleo de Pintura, porque era aquilo que estava me interessando como artista. E teve um momento que eu acho que cada vez mais eu acho que foi importante para mim, que foi o retorno a Belas Artes para o mestrado. Em 2000, eu resolvi fazer o mestrado em linguagens visuais, porque eu senti, primeiro, que havia um mestrado lá que estava consolidado como uma coisa importante já e que já não tinha a ver com a caretice da minha formação lá no início. Pessoas bacanas, que estavam professores incríveis. E eu senti necessidade de dar uma mexida na minha formação, ter acréscimos, porque não bastava tudo que eu pesquisava como professora para trabalhar com as turmas, sentia falta de convívio, de trocas mais substanciais. Então, com o mestrado, eu penso, eu tenho certeza, que eu dei uma reviravolta no meu próprio trabalho e eu expandi mais conscientemente o trabalho. Entende? Foi um momento muito importante. Tanto que, logo que eu saí do mestrado, eu fiz um projeto muito grande e que eu batalhei alguns anos, ainda no meio do mestrado, antes da defesa, batalhei muito tempo para conseguir fazer uma exposição que depois consegui em 2004 nas Cavalarissas do Parque Laje. Essa exposição, para mim, é um marco do meu trabalho, sabe? Porque eu defini muito, assim, o meu campo de atuação como um campo ampliado, né? Então, assim, eu trabalho com diversos meios e tudo ali está em torno de questões essenciais para mim, por exemplo, a relação com o tempo, a relação com o fluxo, a relação com o infinito. Tudo isso está no cerne do trabalho, não importa em que mídia, em que material eu vá tratar. E naquele projeto das Cavalarissas, eu busquei, a exposição até se chamava In Between, eu busquei muito refletir sobre a questão da temporalidade na pintura e na escultura e tal. Então, foi um trabalho mais ambicioso em termos de escala. Eu fiz uma pintura de nove metros por quatro, formada por painéis, obviamente, mas era uma construção única e eu ali usava recursos da ótica, uma pós-imagem, para criar um cinetismo, uma percepção cinética na pintura, que depois de três segundos você começava a ver quadrados flutuando e tinha uma espécie de movimento, a pintura se movia. Então, o que estava me interessando não era exatamente o que estava pintado, mas o que acontecia no nosso cérebro. e depois trabalhei com magnetismo junto com físicos e engenheiros para construir uma escultura que se movimentasse, que era uma escultura do tempo, uma espécie de cronômetro apresentando a passagem do tempo, a relação entre espaços também e com a topologia, porque também trabalhei com relevos que vinham e iam da parede, pensando nesse espaço das superfícies que se deformam, macias e que não se destroem, não rompem, pensando sobre a topologia. Essa exposição foi marcante para mim como um desafio, porque eu fiquei três meses dentro das cavalariças, levei meu ateliê todo para lá e a exposição foi 100% construída ali dentro do espaço. Então, a integração com a arquitetura, com o ambiente, com tudo, foi fantástica. Eu tive pessoas que trabalharam como assistentes comigo por vontade, por desejo, por serem parceiras do projeto, pessoas que eu tenho uma gratidão imensa. Foram 11 pessoas me ajudando no processo todo, porque era muita coisa, era muita coisa. Só estar junto dessas pessoas já me davam um acolhimento, uma segurança de que ia dar tudo certo. E deu tudo certo e acho que esse foi um marco importante. Mas há outros marcos também que em 2008 eu fiz uma exposição que infelizmente não aconteceu no Rio de Janeiro, foi em Brasília, no CCBB de Brasília, que foi o Velofluxo. E que aí eu trabalhei bastante a questão dos infláveis, inclusive o trabalho do balão. Tinha uma pergunta aqui antes que era se a sua produção ela parou durante o mestrado e você ficou mais no conceito. Mas não, você acabou de responder que você continuou produzindo. Adriana, eu nunca parei, sabe? Eu tive a dupla jornada do mestrado de arte, porque era um mestrado que também exigia uma produção artística. Inclusive, na defesa nós tínhamos uma exposição e a defesa da dissertação. Uma parte escrita, teórica. Então, bastante volumoso e mesmo quando eu tive os meus filhos, eu fiz exposições e trabalhei. Eu dava um jeito, eu trabalhava de madrugada. Entendi. Tive que organizar a minha rotina de maneira que eu não parasse, não criasse uma brecha no meu caminho. Os infláveis. Fala. Não, os infláveis então começam em 2007, 2008? Ou é a primeira vez que vocês... Não, 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 não. Os infláveis começam em 2002. Foi logo no segmento do mestrado em que eu trabalhei muito a ideia de expansão da pintura para o espaço. então, os primeiros infláveis foram justamente feitos em 2002 e tem relação com o trabalho da minha defesa, que se chamava tropeços em paradoxos. Eu vejo os infláveis como uma pintura, mais do que como uma escultura, é uma pintura no espaço. A minha ideia quando construí esses infláveis era criar um ambiente líquido, como se nós mergulhássemos na tinta líquida transparente e nós pudéssemos ficar imersos naquele líquido. Essa era a grande fantasia, grande desejo. Então, essas grandes construções infláveis são exatamente tentar chegar nisso, porque o inflável o que é? Eu construo apenas a película dele. Ele é um objeto sem massa, ele só tem uma película, ele não tem... O material dele é o ar. O mesmo ar que está dentro é o ar que está fora. Esse ar está em constante troca, está sempre alimentado por um motor. E o inflável ele não esconde o espaço, ele não oculta o espaço. Nós vemos através das duas paredes. Se eu estou lá na frente de um inflável, eu vejo a paisagem atrás pintada pela cor do inflável. Quando eu estou dentro do inflável, eu vejo a paisagem de fora toda pintada com esse filtro colorido, transparente. Quando eu vejo alguém dentro do inflável e eu vejo de fora, essa pessoa imediatamente passa a fazer parte, é um personagem, é um acontecimento numa pintura. Alguém que se move, é um movimento que acontece. Então, tem uma relação também com essas questões que eu estava falando com a topologia. Onde está a pintura? Ela está dentro? Ela está fora? Ela está em todos os lugares, porque não tem dentro e fora nesse trabalho. Exatamente como a gente pensa a banda de Mérbios, não há dentro e fora. É um percurso. E essa película do inflável é isso. E foi em 2002 que eu fiz o primeiro para uma exposição curada pela parte brasileira com a curadoria do João Grigó, que era um mestre em infláveis. E ele me convidou, assim como há outros artistas, e eu fiz o primeiro conjunto que foi no Sesc de São Paulo, o Sesc Belenzinho. A exposição chamava Ares e Pensares, muito bonita. Tinha uma parte internacional fortíssima também. E essa parte nacional o Grigó fez a curadoria. E a partir daí eu me apaixonei por esse meio, né? E eu tenho vários projetos de infláveis, alguns executados e vários não executados, porque é um processo muito industrial que eu uso, são estruturas de grande porte, então tem que ser feito com maquinárias e tal. E assim, eu tenho vários projetos que eu não consegui executar, eu tenho loucura para executá-los ainda, espero que um dia aos poucos vá conseguindo. Vai conseguir. Vamos lá. Suzana, seu trabalho é bastante baseado em pesquisa. Como você vê a relação entre a sua produção institucional com a comercial? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque, como eu te disse, nos anos 80, o meu trabalho não estava na mesma sintonia que os artistas que tiveram grande destaque na geração 80. E assim, eu não tive uma entrada no mercado de arte, eu tive umas coisas esporádicas e aquilo não foi adiante. E o meu trabalho foi muito apresentado em instituições e eu achava legal esse caminho e era um caminho que surgiu. Eu mandava para edital ou fazia projetos, enviava, era aceito ou não, passava de salões de arte e tal. E com o mercado de arte propriamente dito, a relação foi mais recente, quer dizer, os vínculos mais com a galeria, sei lá quanto tempo tem, mas não é tanto antigo como os outros colegas meus. Então, assim, eu acho que a instituição, o trabalho institucional, para mim, foi muito importante. Porque, e é importante, acho, para todo artista tentar, embora seja, a gente receba muito mais não's do que sim, só que as pessoas só veem os sims, né? E não veem os não's. Uma vez, até em aula, eu estava falando isso com os alunos que estavam meio revoltados porque não tinham entrado não sei o que e tal. Eu vou desistir de tudo. Eu falei, gente, se eu tivesse feito uma lista dos não's que eu recebi desde os anos 80, dava para fazer uma exposição só com as cartas de projeto recusado. Ah, muito obrigado pelo envio do seu projeto, apreciamos muito, mas infelizmente não foi de entrada na nossa programação. Isso é rotina, gente, não é fácil, entende? Só que as pessoas só guardam um sim, né? Então, e é isso, né? Acaba se criando uma imagem de criar tudo fácil, mas não é. mas por que que eu estou falando isso? Ah, instituição. Eu acho que a instituição, ela dá margem a trabalhos mais ousados, né? E como eu tive esse posicionamento diante do mercado, assim, eu não fiquei batalhando o mercado nos anos 80. Aquilo não aconteceu e eu fiquei confortável porque eu comecei a dar aulas, assim, eu tinha o meu sustento com as aulas e eu preferi ficar uma pessoa com mais independência em relação ao trabalho do que, porque eu não me sentia capaz de lidar com o mercado e de lidar com exigências desse tipo do mercado, porque existe, exigia, na época, uma produção muito voltada ou uma agenda Y, XY e eu queria ter liberdade para fazer projetos mais audaciosos ou pesquisas sem ter que passar por essa espécie de filtro, entende? Então, acho que a instituição é muito importante, pois, como que eu faria esse trabalho do Velofluxo se não fosse o CCBB? Alguma galeria iria bancar isso? Jamais, em lugar nenhum do planeta. Então, as instituições são fundamentais quando elas trabalham justamente para criar estruturas para que o artista possa investir na sua pesquisa, aprofundar e dar passos mais audaciosos, porque senão como é que fica? Não acontece. Então, assim, a minha relação com o mercado acaba por ser mais recente e acaba que flui de uma maneira natural hoje em dia, não é mais um problema, mas eu também não fico pensando no mercado. ele acontece quando eu tenho trabalhos que possam ser veiculados no mercado, mas se eu estou fazendo uma pesquisa que não tem nenhuma ressonância no mercado, eu vou continuar fazendo porque a minha vida é essa, entende? Eu achei muito legal você falar agora que realmente existe uma agenda e acho que muita gente que está aqui assistindo talvez não saiba, existe uma agenda de mercado que às vezes você não quer colocar a sua produção que exige uma certa rapidez ou um certo que o mercado traz porque estamos dentro do mercado que às vezes a produção não acompanha e que é importante o artista entender que tem o tempo dele, a produção dele tem o tempo do mercado e que não necessariamente tem que se meter a isso. Então, acho que é importante você ter falado isso, obrigada. Vamos lá, nossa, mil perguntas, eu vou abrir aqui umas. Essa pergunta é engraçada, vamos lá. Você já reservou uma passagem para voar para a Lua e fazer um trabalho de arte? nos sonhos, vamos a todos os lugares. Está nos planos fazer um trabalho na Lua? Agora pode, né? Vamos lá. Aqui. Já aconteceu de você fazer uma residência artística e não vir inspiração para produzir sua obra? Não, não mesmo. Você havia perguntado sobre residência anteriormente e eu acabei não chegando ali. Vamos aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho. Eu fiz a minha primeira residência em 2012 em Viena, na Academia de Arte de Viena. Fiquei um mês lá. assim, a residência é fantástica porque não existe essa coisa de não ter motivação ou não ter inspiração porque o que acontece de fabuloso numa residência é que ela te desloca para um outro ambiente completamente novo e você tem todo o tempo do mundo para estar com você mesmo. Para estar diante do seu trabalho, diante das suas questões. Então, mesmo que uma pessoa não consiga produzir obras, ela vai produzir pensamentos, ela vai produzir reflexões, ela vai escrever, ela vai fotografar, ela vai fazer qualquer coisa, mas ela vai estar dentro do universo dela integralmente, sem interrupções, sem solicitações externas. Então, a residência acaba por ser, por propiciar um mergulho muito profundo que é fundamental e sair de uma zona mais cotidiana, talvez confortável do nosso dia a dia. Você é jogado numa cidade diferente, num espaço totalmente diferente, às vezes com dificuldades ou coisas que você nunca teve contato. Então, aquilo dá uma mexida na cabeça e alimenta o processo de uma maneira incrível. Então, mesmo que uma pessoa não consiga ter uma produção para mostrar o final da residência, ela certamente terá sido modificada por essa experiência. Ela certamente terá mergulhado no trabalho, porque, assim, arte é pensamento, é materializar ideias que estão no mundo da mente, no mundo sem matérias. É tornar alguma coisa que passe na cabeça da gente em algo, seja uma poesia, seja uma pintura, seja um filme, seja enfim, aquilo antes passou pela mente. Arte é coisa mental, como dizia Leonardo da Vinci. Então, uma experiência de residência, ela sempre vai te jogar nesse lugar, no pensamento, e daí vem coisas, e eu acho que a maioria dos artistas com que eu convivi nas residências, eu vi pessoas que trabalharam enlouquecidamente, outras médias, outras que ficaram escrevendo, lendo, catando coisas, pensando coisas que iam depois até da saída de lá se transformar em algo, sabe? então, acho que a residência é muito legal. Para mim foi fundamental, eu gosto muito de fazer residências, estive agora de novo em residência no Porto, quando eu fui construir a instalação, porque ela foi toda feita, né? E foi uma imersão também, assim, um trabalho braçal imenso, mas foi como sempre uma coisa fascinante, né? Você olhar o calendário e falar assim, não vai dar tempo, acho que não vai dar tempo, os dias vão passando, vai dar tempo, talvez dê tempo, então, você vai passando por vários estágios de enlouquecimento, mergulho, loucura, até que chega o dia que tem que ficar pronta, a coisa fica pronta, e você consegue montar aquilo que parecia que nunca ia conseguir montar, e dá tudo certo, são desafios de muita intensidade, coisas que a gente só pode experimentar situações dessas, quando a gente se coloca nesse momento, se dispõe a isso. Com certeza, eu lembro de uma artista em específico que estava fazendo uma exposição, Emily Gondi, falou assim, eu tenho certeza que eu fiquei louca agora, não vou conseguir, eu falei, você vai conseguir, vai conseguir alguma, hora, vai sair. É, esses bastidores são incríveis, assim, porque, cara, os bastidores da Cavalarissa, por exemplo, nossa, aquela escultura que eu não conseguia fazer a estrutura andar, os magnetos estavam todos certos, mas o motor, eu não achava o motor que fizesse o transporte do carrinho de magnetos, foi assim, nos três últimos dias que eu tive a revelação de como fazer e eu já estava desesperada achando que inaugurasse sem conseguir realizar aquilo. Então, assim, dá tudo certo, mas é o momento de entrega e depois a gente fica exausta assim, uma semana para se recuperar, mas é ótimo. como você inicia e estrutura uma pesquisa do ponto zero? Olha, o ponto zero não existe, tá? Porque, assim, como eu falei, meu trabalho está sempre ligado a uma questão de fundo, né? A questão do tempo, do fluxo e mais recentemente a compreensão dos infinitos e tal. Então, existe uma base. Quando eu começo um trabalho que vem, que eu quero fazer e que eu nunca fiz aquele tipo de trabalho, eu começo uma pesquisa, mas essa pesquisa já parte de bases, já parte da minha estrutura inicial, quer dizer, do que eu já tenho de informação, de bagagem, de experiência, então ela não parte do zero, né? E a pesquisa passa por leituras, às vezes, muitas leituras, basicamente, e leituras variadas, porque não só as coisas ligadas à arte ou à ciência, que é uma área que eu estudo também, mas poesia, sabe? Porque, às vezes, no encontro com outras manifestações, a gente tem uma amplitude, assim, uma percepção maior do assunto e começa a criar uma abordagem, mas, do ponto de vista da metodologia de trabalho, eu começo uma pesquisa sempre pelo desenho, e quando eu falo desenho, aqui, é um desenho rascunho, desenho do caderno, do papel que estiver na frente, e, sabe, e começo a rabiscar aquelas coisas e anotar, escrever, e aquilo vai sendo alimentado. O que é importante para uma pesquisa é que nós precisamos ter a constância, não adianta a gente achar que vai fazer uma pesquisa em direção a um trabalho e que aquilo vai ser rápido, aquilo exige um mergulho também, então, é preciso escrever muito, desenhar muito, e digo assim, até sem compromisso, não é a escrita, escrita, são as anotações imediatas do, percepções que você tem de trabalho, às vezes, uma palavra, uma frase, uma coisa, e o desenho, e ir alimentando aquilo diariamente, até que você tenha um percurso de debruçada naquela ideia, um percurso que você possa olhar em perspectiva e ver desde o primeiro rabisquinho lá até onde você chegou naquele momento, acho que é fundamental isso, isso é o processo, eu acho que todo artista tem o seu caderno, o seu sketchbook, ou suas folhas soltas, como é o meu caso, eu sou um pouco rebelde com o sketchbook, meu sketchbook, ele é flutuante, depois eu reúno tudo numa pasta e fica ali, é a memória, porque é onde eu vou ter contato com as coisas que passam na nossa cabeça enquanto nós estamos pensando outras, isso é que é interessante, se eu começo a pensar sobre, eu estou vendo aqui as pedras que eu coloquei para segurar o meu celular, Adriana, porque ele caía e eu tenho uma coleção de pedras, meus amigos sempre ficavam, porque você tem uma coleção de pedras, porque isso, eu tenho, eu sou apaixonada, eu vou encontrando há anos, eu encontro uma pedrinha, uma coisa, eu vou guardando, e hoje finalmente elas mostraram que são espetaculares para segurar o meu celular e falar com você, mas se eu estivesse fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre pedras, porque é o que está na minha frente, eu iria começar a desenhá-las e ler sobre os minerais e ver exemplos, começar a entrar nesse mundo das pedras, das rochas, das formações rochosas, do tempo, de uma formação do planeta, da formação dessas rochas, as camadas temporais e tudo, e muitas vezes quando a gente está mergulhado numa coisa e começa a se fascinar, às vezes estamos ali desenhando ou escrevendo, outros pensamentos vêm surgindo como em camadas, isso acontece com todos nós, algumas pessoas percebem mais essas camadas de pensamento e outras não, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo quando eu estou desenhando, inclusive coisas banais, eu posso pensar uma coisa assim absolutamente tola, tipo, ai, preciso saber o que eu vou amassar hoje, entendeu? no meio de um trabalho e outras coisas que vão surgindo como memória, lampejos de coisas anteriores que você viveu, passou, ouviu, estudou e que naquele momento se apresentam no seu pensamento, você recupera coisas ali momentaneamente, isso acontece muito comigo, então aqueles pensamentos que vem assim à deriva, que não eram muito do planejamento da pesquisa, eles irrompem no meio do processo de criação e de repente você fala, ah caramba, tá aí, vou anotar isso, então começam a surgir muitos elementos imprevistos, porque uma pesquisa não é uma pesquisa em linha reta, é uma pesquisa sempre infinita, é uma pesquisa sempre encontrando bifurcações e bifurcações e bifurcações, é sempre uma escolha entre tantas escolhas, eu gosto muito dessa imagem do infinito que o Borges, por exemplo, fala no 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 jardim de veredas que se bifurcam de um labirinto infinito, que esse labirinto infinito seria a partir de um ponto você precisa fazer uma escolha para que que lugar vai, que bifurcação você, qual direção você vai, nesse lugar que você vai, você encontra outras possibilidades e vai fazer novas escolhas e aí não é uma bifurcação porque bifurcação são duas opções é uma poli, é uma multi possibilidade de escolhas então você faz uma escolha entre imensas possibilidades e quando nós estamos pintando isso acontece o tempo todo quando eu coloco uma um vermelho numa tela para iniciar um trabalho coloquei uma mancha qualquer vermelha eu não coloquei o laranja não coloquei o cinza não coloquei o verde não coloquei o azul não coloquei os outros vermelhos nem os outros laranjas nem os cinza coloquei um tipo de vermelho e aí eu tenho o vermelho diante de uma tela branca do restante do espaço branco quando eu vou fazer a escolha seguinte eu já tenho dois elementos eu tenho branco e vermelho e um determinada forma e aí eu penso sobre o que eu vou fazer em seguida eu já dou um passo nesse labirinto e quando eu escolho uma coisa eu ao mesmo tempo estou negando infinitas outras então a cada momento do processo de trabalho em pintura ou em desenho o que seja ele 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 tem atrás um percurso de infinitos de infinitas possibilidades o que são as séries de trabalho de um artista eu penso que uma série de um trabalho é quando a gente vai avançando e a gente sabe perfeitamente que por exemplo se eu já dei vários passos nesse caminho de uma tela se eu pudesse colocar aquele estágio da tela numa máquina mágica que transformasse em dez clonasse em dez telas iguais eu sei perfeitamente que ali eu poderia experimentar dez novos caminhos e seriam dez novos caminhos que apresentariam dez outros novos e aí vai então assim um trabalho encerra infinitas possibilidades as ideias são infinitas finitas são as nossas capacidades de executar nós somos finitos e nós não conseguimos dar conta então quando um artista fica numa série ele não está se repetindo é como se ele estivesse tentando voltar àqueles estágios iniciais e pegar uma outra possibilidade um outro conjunto de bifurcações em relação àquela ideia perfeito alguém falou que o seu trabalho também tem as formas das pedras você já pensou nisso? ah sim eu observo muito as não é à toa que eu guardo as pedras eu observo muito as formas rochosas as formas naturais todo o conjunto de padrões que existem na natureza aqueles que são visíveis aos nossos olhos humanos e os que são invisíveis aqueles que só vemos através de instrumentos e o curioso é que essas formações todas são muito semelhantes existe uma estrutura de germinação uma estrutura de fractal de desenvolvimento das formas naturais que é guarda muitas semelhanças então por exemplo o trabalho que eu faço com as cartografias ele guarda semelhanças também com o sistema venoso com os sistemas fluviais com vários outros sistemas com os mapas neuroniais com uma estrutura cósmica ou uma estrutura microscópica a gente está trabalhando sempre assim dentro de uma estrutura visível que o nosso olho consegue capturar e decodificar e trazer como nós entendemos isso mas existem outras realidades que nós não observamos não podemos observar mas nós podemos chegar a elas através dos instrumentos e dos recursos tecnológicos então sim estão perguntando se por acaso você já publicou algum livro já eu já publiquei um livro foi em 2008 fiz um livro consegui fazer um livro sobre aqui era um panorama do meu trabalho desde os anos 80 eu senti necessidade de ter de ter uma publicação então tem um texto muito legal do Paulo Sérgio Duarte e tem duas entrevistas de depoimento com a Glória Ferreira que são ótimas e inclusive esse livro está disponível no meu isso lá você pode entrar no meu canal isso e ter todos os catálogos livros estão lá o pdf é possível acessar fazer download e ler é organização muito óbvio deixa eu pegar aqui a gente já está acabando mas eu vou pegar algumas tem algumas perguntas aqui vou tentar vou tentar resumir tipo trazer duas para uma pergunta quais as dificuldades e alegrias de fazer uma residência pediram para você falar um pouco sobre o trabalho com o infinito e se você como é produzir os trabalhos gigantescos você aluga uma fábrica equipe enorme para produzir essas peças como é nossa a primeira mesmo dificuldade de coisas boas da residência residências sim eu olha as residências são experiências para mim de imersão em outro tempo e espaço e onde eu me vejo diante de um novo contexto vendo a mim mesma é um alto contato o tempo todo e sempre com a vontade de mergulhar no trabalho nas reflexões mais intensa possível a residência não tem nada a ver com turismo não tem nada a ver com conhecer a cidade você pode ficar até esquecer que você está em outro lugar porque você está dentro de um ateliê você está ali no mundo uma bolha deslocada ali que você sabe que tem um tempo para acabar isso é importante também se tem um mês ou dois é aquele tempo aqui tudo é precioso entendeu então você quer agarrar naquele tempo e tirar dele o máximo porque logo aquilo acaba e você está de volta então não tive nunca nenhuma dificuldade assim as perrengues sempre foram bem vindos acho que os desafios as coisas são para nos ensinar nunca foi nada melhor do que bom sabe a outra pergunta era sobre os infinitos aos infinitos sim pois é os infinitos assim eu como assim a nossa percepção do tempo ela está baseada na nossa experiência de vida que é uma experiência curta se nós formos pensar num tempo cosmológico por exemplo nós estamos na verdade Adriana nós somos infinitamente mortos a nossa vida é um sopro num universo infinito de tempo nós temos uma passagem brevíssima pela terra né e então estamos infinitamente fora da terra estávamos infinitamente antes de nascermos fora do planeta fora da nossa vida depois ao desconectarmos daqui estaremos infinitamente fora também então assim pensar sobre o infinito é pensar também um pouco essa angústia da própria finitude porque nós podemos relacioná-lo com esse tempo cosmológico e pensar caramba nós somos uma fração microscópica de nada no meio de um tempo infinito talvez e nós podemos também considerar que a nossa vida desde o início até o final ela é também uma bolha dentro desse infinito né então existem assim vários infinitos se você for pensar matematicamente por exemplo o infinito ao qual nós estamos mais acostumados a pensar é aquele o infinito potencial né o n mais 1 se eu coloco um número 1 depois de cada número aumento né eu terei do número 1 até infinito né vai fazendo uma uma sequência mas também nós temos outros infinitos aí nós temos o infinito por exemplo dos números irracionais nós temos o infinito que existe entre o 0 e o 1 né então são vários infinitos a minha exposição lá no Porto fala muito sobre isso porque eu faço obviamente eu faço uma conexão disso de uma maneira muito curiosa porque eu penso o infinito com o tempo junto sabe o tempo é infinito o infinito como conceito matemático e tal ele também se conecta pra mim a essa ideia e a nós somos a exceção nós somos uma bolha que vem e sai então eu pensei muito nessa exposição sobre a questão justamente dessas mortes que todo dia já desde o início da pandemia nós estamos vivendo contando nós começamos um movimento de contagem de mortos é uma coisa que nós estamos fazendo todos os dias é muito cruel desde a primeira morte da covid essa contagem essa contagem é mais um é mais um é mais 500 agora 500 tantos milhões e eu perdi o meu padrasto de covid pois é eu nasci órfã de pai e depois de uma certa idade minha mãe casou de novo com ele e o Gil foi o meu pai em vida sabe e era um grande amigo uma pessoa maravilhosa poxa meu pai eu até falava eu tenho um pai no céu outro na terra e caramba ele morreu de covid e eu estava em Portugal quando ele faleceu eu não sabe é uma doença assim horrorosa quem passou por isso quem viu alguém passar por isso sabe do que eu estou falando e o que é assustador essa questão da contagem essa contagem que parece infinita não acaba não acaba não acaba não acaba e eu fiz e eu fiz esse trabalho um pouco pensando nisso na ideia de contagem quantas contagens infinitas nós temos e quantos desafios nós temos o tempo todo e esse trabalho então tem um pouco essa relação com esse conjunto de perdas é um conjunto parece infinito e também a própria ideia do caminho que se transforma em escada que cria uma espécie de ideia de assese de transporte para um outro lugar é um pouco o que a fantasia humana desde primórdios criou para lidar com essa interrupção da vida com essa descontinuidade abrupta que a morte apresenta afinal tem algum outro lado então todos os mitos religiosos todas as religiões desde primórdios ou todos os rituais foram para criar uma conexão com esse lugar e a escada a verticalidade representa muito isso a passagem de um plano terreno para um plano espiritual que a gente pode imaginar que exista ou pelo menos imaginar como consolo saiu dessa para uma melhora que a gente fala é sempre uma espécie de autoconsolo que a humanidade tenta se agarrar nessas ideias então lido muito com essas questões como a pesquisa sobre os infinitos ela tem a ver com isso que eu faço uma relação entre a contagem entre a matemática os infinitos e também com a com a finitude humana e o azul eu vi até que alguém escreveu o azul aqui de relance o azul para mim tem sido muito constante por esse motivo porque voltando lá atrás a infância o primeiro livro de arte que eu ganhei foi aos 11 anos de idade foi um primo que me deu e era um livro sobre o frangelico e eu fiquei absolutamente fascinada com as cores os azuis dos céus depois Giotto Piero de la Francesca então assim o meu conhecimento de cor veio por essa matriz e os azuis para mim eles têm muito a ver com a com a esfera desse espaço que é infinito com o que é infinitamente grande para nós nós temos quando olhamos o céu que tem esse azul por conta da atmosfera da radiação solar dos gases então aí nós percebemos esse grande azul é o imenso para nós é o que há de mais gigantesco e também o mar os mares e todos os seus tons de azuis verdes violetas e cinzas que também são o grande espaço então trabalho muito com essas cores hoje já há algum tempo porque elas me transportam basicamente isso elas me transportam para para essa para essa emoção que eu tive ao ver pela primeira vez essas pinturas do Frangeli com alguns azuis e depois quando eu fui em Páduva ver a capela do Giotto aquela imensidão de azuis aquilo me transporta para um outro lugar a minha mente flutua então são cores que me motivam emocionalmente é sublime entende é por aí olha estamos eu vou fazer a última pergunta porque essa pessoa já fez três vezes essa pergunta e eu não consegui fazer claro está querendo fazer uma residência em pintura mas nunca soube onde fazer se você indica alguma residência para essa pessoa eu não vi seu nome as residências elas elas abrigam artistas de diversas linguagens assim eu acho que não existe uma residência em pintura ou em escultura são abertas a diversas experimentações e olha eu me dediquei bastante a pintura por exemplo numa residência que eu fiz lá em Portugal em Cascais que é a Air 351 que é um espaço bem legal com ateliês bem luminosos muito bons e eles têm uma Air 351 eles têm um site e eles abrem candidaturas a pessoa precisa ter um portfólio precisa ter um projeto de trabalho boas fotos tudo organizado um statement uma narrativa sobre o seu projeto e encaminhar agora e aí isso é analisado por um grupo da 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 curatorial Air 351 que é 351 é o código telefônico de Portugal e tem outras inúmeras tem sites que reúnem diversas residências mas existem sei lá milhares no mundo em diversos países então o momento que a pessoa preparar o seu dossiê o seu portfólio e tal ela pode entrar nesses nesses sites é fácil achar porque você coloca resistência artística tem um que é acho que é res arts é r-e-s a-r-t-s é um site que ali é um portal na verdade que você chega no site de todas as residências e aí você pode escolher e começar a fazer o filtro né porque tem tem de tudo né tem lugares legais tem lugares que são são todos assim sei lá tem que pesquisar o que você quer e colocar metas eu acho que principalmente colocar metas entende pra mim foi muito importante fazer isso tem sido muito importante agora eu vou fazer uma residência na Bélgica em setembro e em Bruxelas e eu pretendo continuar fazendo porque como eu te disse eu comecei a fazer as residências em 2012 e elas são muito importantes porque elas me dão esse mergulho é uma coisa que eu preciso eu preciso desse mergulho enquanto eu tiver aí saúde resistência vamos enfrentar Rosana a gente não falou das Vienais a gente não falou desse deslocamento pra Portugal nada disso mas então a gente vai ter que combinar outra live quando você não der que eu sei que você é exatamente sim sim eu tô morando em Portugal e aqui também eu tenho a minha base no Rio eu tô no Rio agora mas já tô voltando pra lá então eu venho pra cá e trabalho eu tenho ateliê produzo e minha mãe é brasileira minha mãe tá aqui meu pai era português é meu pai então eu tenho esse resgate com a família paterna lá tá todo mundo lá e por isso eu desenvolvi assim grandes laços afetivos com Portugal desde a infância então a minha mudança pra lá foi uma coisa um movimento natural foi acontecendo né aos poucos assim sempre esse desejo de de ter essa experiência fora e aqui nos comentários tem muita gente que foi seus alunos pessoas falaram que o seu trabalho você mudou completamente com uma pessoa via arte que eu achei bem bonito e que você é uma filósofa precisa escrever um livro sobre o processo e eu queria só a última pergunta só pra gente terminar o que que você indicaria pra um artista que tá começando agora olha eu indicaria persistência né acreditar sempre no seu processo acreditar naquilo que faz sentido pra você porque arte não tem a ver com ter talento ou grandes capacidades específicas arte tem a ver com conquista com conquista diária é a pesquisa diária mergulho diário que você faça dentro das condições que você tenha mesmo que não tenha todo o tempo do mundo pra isso mas manter porque isso ao longo do tempo ganha consistência né e também tá sempre preparado pra os reveses para os não né como eu falei eu recebi muitos e muitos não você podia fazer uma exposição só com as cartinhas porque a gente recebe mais não do que sim mas a gente não deve olhar pros não a gente só deve olhar pro futuro e pros nossos desejos e os sims que nós queremos ter no futuro e trabalhar esse tempo que ainda não existe eu costumo dizer que eu tô trabalhando sempre anos na frente pra mim quer dizer nas minhas metas o que eu quero daqui a alguns anos é lá que eu tô trabalhando na minha cabeça né porque se eu ficar olhando a realidade a realidade é muito dura né o trabalho do artista além de ser muito solitária preciso ter compreender isso né nós só não somos solitários na época da formação depois a gente tem que ser solitário porque o trabalho de artes visuais exige solidão a solidão ela é bem-vinda ela é ferramenta e então esse trabalho precisa ser o tempo todo alimentado assim acho que bola pra frente assim persistência e processo processo o processo de trabalho o processo de pesquisa ele é às vezes mais interessante do que o resultado porque quando nós terminamos o trabalho aquilo acabou pra sempre aquilo acabou eu não me relaciono paro de me relacionar com aquela pintura quando ela fica pronta eu já estou em outra coisa fazendo uma outra pesquisa então o momento das dúvidas o momento da construção onde nossa cabeça é povoada por pensamento onde nós temos contato com tantas ideias tantas reflexões esse é precioso esse é que é a grande vida do artista e esses momentos são da solidão mesmo do mergulho no ateliê e quanto mais eu acredito Adriana quanto mais um artista se entrega a isso mais resultados ele vai ter sabe-se lá quando se é hoje amanhã daqui a seis meses ou dez anos não importa a natureza mais profunda do processo que é a grande vida o grande barato o que faz a gente acordar para trabalhar o que dá sentido a nossa vida o que dá uma visão positiva de mundo porque de dificuldades e durezas da realidade do concreto a gente já sabe está difícil tem sido muito difícil e vai continuar sendo muito difícil então nós temos que criar forças para criar esse mundo interior e alimentá-lo da melhor maneira possível isso é o que eu poderia falar para todos os artistas iniciantes ou não as dificuldades elas passam lindas palavras muito obrigada pelo prazer te ter aqui agora você já está voltando para Portugal mas quando você subir passar espero nos ver pessoalmente sim também vamos fazer outra live para você contar um pouco mais muito obrigada Suzana eu que agradeço até breve obrigada a todos e estamos aí qualquer coisa estamos em contato um beijo beijo obrigada a todos